Sete anos, falei, meu irmão... Ele ficou puto? Não, tipo, tentou montar ali rapidinho pra ele não se ligar, né? Falei, cara, a gente não vai nem mais jogar, mano. O Sassá, e eu posso estar enganado? Machu no Botafogo que pintou o primeiro apelido da sua carreira, que é o Sassá Lotelli. Como é que você enxergava isso na época, cara? Assim, porque, pô, comparado com o Balotelli e isso aqui, mas você enxergava pelo lado da brincadeira ou pelo lado da pressão da rapaziada achar que, pô, você poderia ser igual ao Balotelli? Como é que você vê esse apelido? Não, isso aí, cara, foi uma brincadeira que a gente fez. Primeiro de abril, eu assisti a minha assessoria, pegou e montou uma foto, com a minha cara só, assim, minha foto, e com o Moicano, assim, louro. Mas foi, pô, só pra brincar. Primeiro de abril, que eu falava, o Sassá mudou o cabelo. Aí, postamos. Pô, aí começou. Agora é o Sassá Lotelli, Sassá Lotelli, aí eu comecei também a entrar na resenha, e aí, quando eu fazia gol, já metia gol ao Balotelli, eu sou na resenha mesmo. E uma parada que aconteceu contigo no Botafogo, eu queria que você comentasse um pouquinho mais, porque um dos seus primeiros gols, se não o primeiro, foi contra o Flamengo. E você parecia ser sempre um cara que dava sorte contra o Flamengo. Você sempre jogava bem, você embarcava logo. Era o clássico? Tem alguma coisa que explique? Porque, assim, você sempre entrava bem nesses jogos contra o Flamengo. Eu não sei, é desde a base, cara. Desde quando eu cheguei no Botafogo, tipo, meu primeiro gol em clássico na base foi contra o Flamengo. Meu primeiro gol profissional no Botafogo foi contra o Flamengo. Meu primeiro gol no Cruzeiro também foi contra o Flamengo. Acho que não tem nada demais, não. É o time que não tem como explicar. Coincidência? Coincidência. Bola sobra e guarda. E Sassá, uma dúvida que eu tenho para a gente fechar esse período de base e passar para o profissional de vez. Porque todo mundo que vem aqui costuma falar que quando você chega na base você vai recuando, né? Você sempre foi centroavante? Você foi avançando? Como é que foi a sua história no futebol de base? Você sempre foi com camisa 9? Você jogava pelo lado e virou 9? Como é que foi que você chegou a ser centroavante? Quando eu era mais novo e mais novinho eu sempre tive muita força, né? Então eu não ficava muito lá na frente. Então eu jogava um pouco mais recuado para conseguir arrastar. Eu cheguei lá no Botafogo e jogava de... Antigamente jogava no quadrado, né? Aham. É, jogava... Dois volantes, dois meios, dois atacantes. Eu jogava mais assim na direita tipo um 8. Fazia aquele corredor assim. E aí... Quando eu cheguei no Botafogo a gente não tinha centroavante. Aí o cara falou, tu joga ali? Falei, jogo. Aí... Perdeu a oportunidade de falar que não. Dois para jogar. Aí... Deu certo. Comecei a fazer... Fazer muito gol. Deu certo. Quem foi o treinador que colocou de 9? Tu lembra? Lembro, o Vicente. É o professor Vicente. A gente foi campeão junto na... No infantil. Lá no Botafogo. E de camisa 9 você corre menos durante o jogo todo. Mas também toma mais porrada, né? Porque os adeiros não perdoam. Aí hoje em dia não corre menos não, cara. Hoje tá... Tá complicado, mano. Hoje tem que cumprir função pra caramba. Antigamente não, porque... Jogava sempre com dois, né? Fica mais tranquilo. Agora até lá no Amazonas agora... O sistema que o treinador usa é com dois centroavantes. Então, pô, fica um pouco mais tranquilo. Porque chega mais bola. Tu não fica muito sozinho, gladiando muito. Então fica mais tranquilo. Se ainda pegou uma época na base, pelo menos você sendo profissional tanto, que tinha a função do segundo atacante, né, cara? Uma função que faz falta pra um centroavante ter um segundo atacante ali, né? É, cara. Hoje em dia os caras jogam mais de ponta. Eu gosto de jogar com dois atacantes, porque a gente fica muito mais no mano-a-mano com o zagueiro. Então é muito mais tranquilo do que ficar lá gladiando sozinho. Então, pra mim, particularmente, o sistema pra mim com dois centroavantes, pra mim, eu me sinto muito à vontade. É, e ajuda. Vendo de fora, eu acho que ajuda o centroavante também, que é exatamente isso, né? Tu fica no mano-a-mano, não fica sempre, por exemplo, vai quebrar a bola na frente, vem os dois zagueiros em cima de você, né? Sempre de costa, gladiando com dois zagueiros. Hoje em dia os zagueiros estão muito mais fortes, né? Então tem que fazer um pouco mais de força. Mas lá no Amazonas, lá o... O professor Luizinho, o sistema dele, me ajudou pra caramba com dois centroavantes. Então a gente só tinha o trabalho de pressionar os zagueiros, só os zagueiros, 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 e empurrar a bola pra dentro do gol. Pô, isso justifica também um pouco porque você foi o artilheiro da competição com vários gols de vantagem pra cima do segundo, né? Quase sete gols de vantagem, né? Foi um ano mágico, um ano muito positivo. Pô, que bom. Seguindo aqui pra gente falar um pouquinho mais da época de Botafogo, porque você falou de Loco Abreu, o Herrera também tinha mania, era um cara maneiro, porque o Herrera parece ser um cara da resenha. Ele era meio mal-humorado ou só dentro de campo? Não, o Herrera, quando eu cheguei, ele era um pouco mais... Não sei comigo. Comigo não, porque eu era muito novo, então eu tinha... Mas ele era um pouco mais fechado, mais fechadão. E acabou esse corte? Então calma aí. Antes de eu ir embora, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sino da notificação, deixar o seu like, o seu comentário e, claro, seguir as nossas redes sociais. A gente tá no arroba Fora do Jogo Teste em todas as redes sociais, mas, pelo visto, estão expulsando. Então vai, me ajuda aí! Transcrição e Legendas Pedro Negri